O que é Esdras? Esdras foi um instrumento da parte de Deus, mas é um livro que descreve a respeito da história também de Israel. Está na Bíblia Sagrada, está no Antigo Testamento, e vai relatar a volta dos judeus do cativeiro para Jerusalém. Em dois grupos, o mesmo primeiro grupo, e ali estabelece de novo, é reconstruída, Jerusalém é reconstruída, e a adoração a Deus. Volta-se de novo a adoração ao Senhor. É o que vai descrever o livro de Esdras. Vai demonstrar também que o povo de Israel, o povo de Deus tem que ser convicto de enfrentar as oposições, e não se abater pelos confrontos, e se manter firme, que a vitória vai chegar. E ali descreve Esdras também o retorno, é o primeiro grupo que vem, e o segundo grupo, onde Esdras vem, com esse segundo grupo, e restabelece de novo ali a organização, reorganiza a vida social e religiosa do povo, para que pudessem ser conservados os costumes, as práticas e as tradições de Israel. Então, o que é o livro de Esdras? É este livro que traz essa caracterização da continuidade ali, dos livros também, de primeira e segunda crônicas. Então, Deus te abençoe em mais este vídeo do canal o reino novo da alma, que possa vir como algo da parte de Deus, para te trazer esperança, convicção, e te dar alento em confiar em Deus, e saber que Ele está no controle de tudo e de todos. Deus te abençoe, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, e lembre-se, Jesus Cristo, olha, Ele está voltando. Se prepare, esteja preparado.